Olá, hoje nós vamos falar sobre uma das universidades públicas aqui do estado que tem mais crescido nos últimos anos, não só em termos de cursos oferecidos, mas também em credibilidade. Nós recebemos aqui no estúdio do RDTV o reitor da Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso, Rodrigo Zanin. Obrigada por ter aceito o nosso convite, reitor. É uma honra poder estar aqui, é sempre bom poder conversar com vocês, conversar com a imprensa. Nós já conversamos aqui com o diretor do Instituto Federal falando sobre a questão do contingenciamento do Ministério da Educação e estamos ainda buscando trazer a Universidade Federal de Mato Grosso. Antes de falar da estrutura da Unemate, que a gente percebe que tem crescido muito, eu gostaria já de iniciar falando sobre esse anúncio desse contingenciamento do governo federal. Ele vai, de alguma forma, afetar a Unemate? Bem, do ponto de vista indireto, sempre vai afetar o ensino superior, sempre vai afetar a educação. Do ponto de vista direto, esse corte que o MEC está proporcionando, principalmente junto às universidades federais e institutos, também afeta a pós-graduação, afeta a CAPES. Nós já tivemos bolsas cortadas, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado cortada. Nós estamos lutando para programas que estão vinculados à pós-graduação e à CAPES, que estão sofrendo cortes junto com os cortes do MEC. Então, também estamos sendo afetados do ponto de vista desse corte que está sendo promovido junto ao governo federal. Então, é exemplo dessa situação aqui. As outras universidades públicas e estaduais, possivelmente, também estão sendo atingidas dessa forma. Beleza. Todas as universidades públicas e estaduais que têm programas vinculados à CAPES e ao MEC, por exemplo, a UAB, nós temos o corte da UAB, o corte da UAB chega a 80% do financiamento dos alunos. Todas elas que têm vinculação à MEC vai sofrer cortes e está sofrendo com esses cortes promovidos. A partir dessa movimentação, não só popular e estudantil que a gente tem visto em todo o Brasil, mas também dos órgãos que têm buscado reverter. Qual a expectativa do senhor quanto a essa questão? A expectativa é de que o próprio poder público, os municipais, estaduais, os deputados, as bancadas estaduais, consigam reverter parte desse problema. Nós estamos trabalhando junto com a federal, junto com o IEF. Semana passada tivemos um encontro da Unirede, que é o encontro das universidades de ensino à distância do Estado, do todo o Brasil. E aí nós estamos pedindo e conversando com as bancadas para que eles façam também pressão, junto aos ministérios, tanto da educação quanto da questão das finanças, para poder dar conta desse contingenciamento. Para que a gente possa continuar oferecendo tanto o ensino à distância, para que a gente possa continuar oferecendo as bolsas de pós-graduação que nós temos até então. Bom, tem aqui alguns números que estão no site da Unemate, da própria universidade. São 13 campos, 36 pós-graduações, 60 graduações continuadas, 120 diferenciadas e mais de 22.500 acadêmicos. Como é que está hoje essa estrutura? A Unemate é uma universidade que cresceu bastante. A gente vê, vocês têm inclusive programas de doutorado. Fala um pouquinho para a gente, Reitor, o quanto a Unemate contribui para a educação no Estado. A Unemate, além de crescer em números, começar a ter um formato diferente para poder fazer oferta, para poder levar o ensino superior nos lugares mais longe do Estado, em aqueles lugares onde nem as federais, nem a federal ou nem as particulares vão, a Unemate está presente, nós também temos um crescimento muito considerável em pós-graduação, que é na qualificação. Nós contribuímos com a qualificação do meio ambiente do Estado, com programas muito fortes nessa área. A parte de agronomia, nós estamos colaborando com ações de pesquisa, com ações de extensão, com a própria pós-graduação nessa área para o Estado. E também os programas que estão fazendo muita diferença, principalmente para a Seduc, para a educação, que são os chamados programas profissionais. Os mestrados profissionais em ensino, mestrado profissional em matemática, em biologia, em história, são mestrados que vão proporcionar uma qualificação para os professores e vão contribuir com certeza com a melhoria da educação do Estado. É até uma característica da Unemate estar em cidades do Estado, que não tem esse acesso. Mas eu acho que é sempre uma dúvida que o senhor deve ouvir muito. Tem possibilidade de ter uma Unemate, por exemplo, aqui na Grande Cuiabá, próximo a Cuiabá, talvez, Vazia Grande, ou algum município próximo? Bem, essa é uma discussão que hoje, com o financiamento, com as condições orçamentárias que nós temos, é bastante difícil. Mas nós estamos encontrando alternativas. Nós estamos discutindo com Rondonópolis, com Cuiabá, com Lucas do Rio Verde e algumas outras cidades, de pensar uma alternativa que a gente vai chamar de campus avançado, que é opções de ter cursos, não na modalidade de oferta contínua, sempre iguais, mas cursos que possam atender essa comunidade de forma rotativa. E a gente já discutiu isso no Congresso Universitário, que nós tivemos há dois anos atrás, e hoje a expectativa é que esses formatos possam atender o maior número de cidades possíveis, sem prejudicar as nossas estruturas, sem comprometer o nosso orçamento. Nós costumamos falar que hoje nós precisamos conseguir oferecer mais com as mesmas condições. É uma condição que é a universidade. E todas as universidades brasileiras precisam pensar assim, nós precisamos hoje entender que o nosso aluno não é mais o mesmo aluno de 10 anos atrás, que a população hoje precisa de ensino superior, você tem que avançar hoje com o ensino híbrido, que é aquele ensino que você faz parte presencial, parte à distância, porque se não fizermos isso, a gente não tem condição de poder chegar aos lugares do Estado. A gente costuma falar dentro da universidade que o Mato Grosso é um Estado continental, mas com uma densidade populacional muito pequena. Então a gente tem que pensar em alternativas e formatos diferentes para poder oferecer o ensino superior em todo o Estado. Vocês tiveram recentemente aí o prazo aberto para vestibulares, né? Como é que é o ingresso na Unemate? A Unemate tem dois ingressos. O ingresso do meio do ano, que é esse agora, é feito por vestibular. O prazo já encerrou, né? Já encerrou o prazo semana passada. E o vestibular vai ser feito, vai ser realizado dia 9 de junho. E depois nós temos no final do ano o prazo por entrada do SISU, que é uma entrada nacional. Ah, então, e quem fizer no final do ano vai ser utilizada apenas a nota do Enem? É, a nota do Enem, no primeiro momento. Em alguns momentos, depois que tem a nota do Enem, a gente faz outras chamadas para ir preenchendo aquelas vagas que, porventura, não foram preenchidas com a população ou com as questões do Enem, principalmente porque nós temos gente que vem de todo o Brasil para poder estudar na nossa universidade. Tem algum projeto, algum programa, enfim, que o senhor gostaria de comentar, que foi destaque, que a Unemate contribuiu aí para a pesquisa, para o ensino, não só para o Estado, mas para o país também? Eu acho que é importante deixar claro a verticalização que a Unemate tem promovido na pós-graduação. Além das ações de extensão, além das ações de ensino, né? Hoje, você poder oferecer ensino em lugares distantes é importante. Você oferecer pós-graduação em nível de doutorado em lugares como, por exemplo, Cáceres, Tangará da Serra e Nova Xavantina é extremamente importante, né? Se pensarmos hoje, Nova Xavantina, só como exemplo, é a menor cidade do país a ter um programa de mestrado e doutorado. Isso é um orgulho tanto para Mato Grosso quanto para o Unemate. Ou seja, todo país que quiser vir estudar a transição de Cerrado para a Amazônia, vai para Nova Xavantina. Todo mundo que quiser estudar biomas de Pantanal, vai para Cáceres. Todo mundo que quiser estudar essa relação de linguística, de literatura, vai para Cáceres ou para Tangará. Além da formação, que eu acho que é muito importante também, dos mestrados, mais uma vez retornando ao assunto, dos mestrados profissionais. Que é uma forma de você se aproximar da educação básica, você melhorar a educação, principalmente nesse estado que precisa avançar em questões educacionais, em questão de formação de professores. Que é relembrando um pouco da origem da Unemate. E só para finalizar, pelo menos nessa parte, a gente tem um programa que eu acho que é fantástico. Que é levar a educação no Médio Araguaia, regiões de Luciara, Vila Rica. Há 20 anos a Unemate faz isso. Você já atua inclusive na educação indígena, por exemplo? Exato. Temos agora a aprovação do mestrado indígena, que é para os índios, que é feito na nossa Faculdade Intercultural Indígena em Barra do Bugres. E é o primeiro programa de mestrado dos indígenas para os indígenas promovido no Brasil. Isso também é um orgulho que a universidade tem. Além de ser a primeira faculdade indígena, agora tem o primeiro programa de mestrado indígena. Então, na verdade, esses programas de pós-graduação, eles acabam abrangendo diversas áreas do conhecimento. Porque aí pode ir para lá para estudar não só biólogos, mas quem é da área do direito, da sociologia, da antropologia, enfim, é multidisciplinar. É multidisciplinar, são programas multidisciplinares. São programas que atendem diversas áreas e diversos problemas que a sociedade tem. Independente da área de formação, o pesquisador vai começar a ajudar a responder as demandas que o Estado tem. Não só na área do meio ambiente, não só na área de educação, mas em todas as áreas do conhecimento. Bom, para a gente encerrar, Reitor, e como está a expectativa contra o governo Mauro Mendes? A gente falou do governo federal, de toda essa repercussão, né? Mas o governo estadual também está passando por dificuldades. Iniciou aí, continuou um sistema de, inclusive, voltado para os servidores estaduais que já vinham, de parcelamento aí do pagamento dos salários, enfim, tem alguns desafios nesse primeiro semestre. A gente recebeu recentemente aqui o governador, mas qual é a sua expectativa como reitor de uma universidade estadual? Bem, nós estamos passando por contingenciamento também no Estado. Como todos os órgãos do Estado, nós temos um decreto de calamidade financeira que vem contingenciando, que vem promovendo cortes para ajustar, para fazer ajustes fiscais. E a universidade não está diferente, a universidade não está fora desse processo. Nós temos uma expectativa de que, a partir do segundo semestre, as coisas comecem a regularizar. Então, nós também temos a responsabilidade de entender que esse não é um problema desse governo, esse é um problema que vem de outros governos, né? A universidade sempre tem grandes dificuldades em fazer com que se cumpra a sua constituição. A universidade tem o direito constitucional de receber 2,5% da receita corrente líquida do Estado. Isso vem tendo dificuldades para ser cumprida, mas a gente tem uma expectativa de que esse governo, com seu caráter republicano, promova esses ajustes até o final do ano, pelo menos. Então, nós estamos dando esse tempo, embora estamos passando por grandes dificuldades, mas a gente vem conversando junto à Secretaria de Fazenda, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é onde estamos vinculados, junto à Casa Civil, para poder garantir pelo menos o mínimo da universidade, que está sendo bastante difícil, mas temos uma expectativa de que no segundo semestre as coisas comecem a melhorar. Qual é o orçamento hoje da Unemar? A universidade hoje tem um orçamento de aproximadamente 390 milhões para o ano de 2019. Eu sempre costumo dizer que desse recurso, 84, quase 85% é gasto com folha de pagamento, que faz sentido, se você olhar as universidades brasileiras, todas elas têm um perfil de entre 80% e 90% com folha, que é o meio-fim, e um orçamento mensal de manutenção e custeio de 4 milhões e meio, sem contar os investimentos que estão já contingenciados. E esse manutenção e custeio também está, no primeiro momento, até junho, tem um decreto que também está contingenciando boa parte dele, que está nos causando bastante dificuldade, mas é o que eu falei, nós estamos conversando, estamos na expectativa de que no segundo semestre as coisas melhorem. Ok, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado a todos, é uma honra sempre poder falar da nossa Universidade do Estado, poder falar da Unemar como um patrimônio do povo matogrossense. Obrigada. Nós conversamos com o Rodrigo Zanin, reitor da Unemar, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RD News e RD TV. Se você conhece, ou conheceu melhor essa Universidade a partir dessa entrevista, aproveite para compartilhar para os seus grupos, é só ir lá curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.